Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixe o seu like e vamos nessa. André Matarazzo, muito obrigada pela sua participação aqui no Fundo do Baú pra gente conhecer mais do indivíduo e não tanto do candidato André Matarazzo. Bem-vindo. Luciana, prazer em falar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é fundamental pras pessoas justamente conhecerem a pessoa em quem vão votar, né? Porque eu acho que o programa de governo, o comportamento, tudo isso é consequência da personalidade, da pessoa, da formação que ela teve, etc. Não tanto profissional, mas de vida. Sim, exatamente. De onde veio, né? Qual foi o percurso dessa pessoa até chegar nesse momento? Inclusive, já me chamou a atenção numa rápida pesquisa que eu fiz a respeito de você, nascido em 22 de novembro de 1956, portanto, 63 anos de idade, e descobri que seu nome não é André Matarazzo. É, mas tem um nome antes que eu nunca ouvi. Ângelo André Matarazzo. Por que o Ângelo nunca apareceu? Você sabe, Luciana, você quase nunca ouviu. Eu quase nunca ouvi. É um nome de família. Na minha família, os Andréas normalmente vêm precedidos de um Ângelo, que era o nome do patriarca, do Ângelo André, meu bisavô. Como os francescos, normalmente são o Francesco Antônio também, todos eles. Ou os Eduardo, são Eduardo André, né? São sempre nomes compostos. E o Ângelo, não sei a origem dele, né? Mas não acredito que seja dos anjos, certamente. Então, era uma coisa, então, que o bisavô não usava o Ângelo também. E você, que recebeu o nome em homenagem a esse bisavô, também nunca adotou o primeiro nome e adotou o nome que o bisavô usava. É isso? É, a minha família adotou o nome que o meu bisavô usava. E você sabe que é interessante, porque na escola, então, o Ângelo aparecia, né? Claro. E aí era motivo de bullying o tempo todo, né? Porque só me chamavam de Ângelo, obviamente. Então, era uma amolação sem fim. E é interessante, porque, por outro lado, o André sozinho, até hoje me dá muita confusão, né? Porque tem poucos Andréas, que é um nome que, na Itália, ele é um nome só masculino. Não tem André no feminino. É como Simone, na Itália, é um nome só masculino. Agora, Andréa, aqui, é um nome feminino, é o contrário, né? Então, eu sempre brinco que eu conheço dois, o meu e o Calabi, que são dois, e as nossas secretárias mandavam correspondência, sempre é senhora Andréa Calabi, e para mim vinha como senhora Andréa Matarazzo. Deve ter enfrentado isso a vida inteira, né? Esse questionamento com relação ao nome. Agora, paulistano, né? Aliás, paulistano mesmo, né? Sangue paulistano, família, quatrocentona, Matarazzo, muita história aqui em São Paulo. Tenho certeza que você tem objetos muito interessantes para mostrar para a gente. Tem o costume de guardar recordações? Ah, claro. Sem dúvida nenhuma. Só vou fazer, assim, uma observação, que você falou, de quatrocentão. Nós não somos quatrocentões, não, ao contrário, nós somos imigrantes. Quatrocentões eram os brasileiros, que já estavam aqui desde a fundação. E, de certa forma, quando meus antepassados chegaram, e a maioria dos antepassados de quem mora em São Paulo, que a grande maioria descende de imigrantes, eram, de certa forma, até discriminados. Verdade. Tratavam meio, tratados como meios estrangeiros. No caso, os italianos eram os carcamanos. E eu venho de mãe libanesa, que eram os turcos, né? Então, vamos dizer, os quatrocentões eram os brasileiros. Claro, nós somos de uma família que chegou aqui em 1886. Você perguntou se eu guardo recordações. Você sabe que sim, porque eu acho a história... Eu sou fascinado por história, sou fascinado por biografias. E acho que a história nos ensina muito. E tem, para mim, tem coisas, as coisas simbólicas, né? Eu, podendo guardar, sempre guardo, porque eu tenho um orgulho enorme da história da minha família, de tudo que eles conseguiram construir. Tenho paixão pela minha cidade, por São Paulo, né? E sou muito urbano, como você disse. Eu dificilmente saio daqui, porque gosto aqui. Então, guardo, sim. Tenho bastante, muitas recordações e tive a oportunidade de conhecer São Paulo muito diferente do que ela é hoje. Porque São Paulo teve um grande crescimento a partir da década de 60, vamos dizer, para frente, né? Então, lugares que eu conheci como chácaras, que eram da minha família, hoje são centros urbanos importantíssimos. Então, eu vi essa, vivenciei essa transformação muito de perto. Maravilha. E o que você separou para mostrar para a gente? Vamos começar? Qual o primeiro objeto que você quer mostrar para a gente, André Matarazzo? Olha, algo que nem é tão antigo, mas são os dois volumes que eu organizei na época. Por quê? Isso são os dois volumes da história, justamente, da família Matarazzo, da vinda do Francesco e do André Matarazzo e tudo aquilo que ele, Francesco, o patriarca, construiu aqui no nosso país. Eu sempre falo, a partir daqui de São Paulo. Sabe que ele ia, originalmente, para o Rio de Janeiro. Ele acabou por uma contingência, por ter perdido tudo no porto do Rio, com o afundamento de um navio. Ele acabou vindo para Sorocaba, onde ele ficou na casa de um amigo, do Grandino. Ficou quase um ano morando lá. E começou a vida em Sorocaba, com banha. E veio para São Paulo em 1900. Banha de porco? Banha de porco, né? Banha de porco. Ele começou comprando os porcos, comprava os porcos a prazo, fazia banha, vendia banha em latas, porque a banha toda era importada naquela época. E ele já trouxe essa cabeça de fazer mais tailor-made, mais para o tamanho do consumidor. Isso foi um sucesso extraordinário. Tanto que, depois que ele começou a enlatar essa banha, e aí, ainda em Sorocaba, depois, acho que de quatro ou cinco anos, 100% da banha do Brasil já era quase produzida só por ele. Então, isso é uma história que eu sei... Por que eu fiz? Porque a gente vê que as gerações mais novas não são muito preocupadas nem apegadas com nada. Mas eu fiz para mostrar... Quando eu ia conversar com você, eu fiquei pensando isso. Para a minha geração ainda, eu que tenho 50 anos agora, o nome Matarazzo ainda é um nome muito forte, uma referência. Mas eu realmente me questionei. Eu falei, será que os jovens de hoje, adolescentes, sabem ainda o que foram os Matarazzo? Porque eu, por exemplo, com 50 anos, eu ainda vi o casarão dos Matarazzo, que era um monumento na Avenida Paulista. Eu vi, aliás, toda a polêmica, derrubo o casarão, transformaram em estacionamento, um auê. Mas a nova geração, eu acho que perdeu um pouco essa referência do que foram os Matarazzo no Brasil, em São Paulo especialmente. Eu fiz muito, não tanto para os... Claro, para os meus descendentes ou para a minha família, para que eles saibam e se orgulhem dos antepassados deles. Mas para os jovens em geral, para mostrar que trabalhar, produzir, também dá dinheiro. Que é uma coisa que veio se distorcendo ao longo do tempo. Mas mostrar o seguinte, não, o empreendedorismo não é uma palavra agora, todo mundo fala de empreendedorismo, mas o Brasil teve grandes empreendedores, e eu acho que Francisco Matarazzo foi o maior empreendedor do país. Agora, sabe uma coisa curiosa que você observou? Eu tinha exatamente a mesma percepção sua com relação ao nome da minha família. Tanto que agora, para a eleição, como muita gente falava, é muito elitista, é não sei o quê. Eu falei, olha, eu gostaria de fazer uma pesquisa, porque eu há muitos anos faço campanha para os outros, faço política. Sempre que eu vou para a periferia, em vários cantos, vem muita gente falar da Matarazzo, agradecer o que a Matarazzo fez, etc. E fiz uma pesquisa. E o nome, por incrível que pareça muito conhecido ainda em São Paulo, simboliza emprego e trabalho. Isso me deu muito orgulho, porque efetivamente ficou essa marca, e que foi um símbolo da minha família, desde que eu nasci, eu vi eles trabalharem muito. E sempre indo em fábricas, ninguém trabalhava no computador. Tinha que se mexer na época, tinha que viajar. Esse livro, você falou que você organizou. Esse livro, primeiro, está havendo as pessoas que têm acesso a essa publicação. E quantas páginas são? São dois volumes grossinhos aí, né? O que você compilou aí? São dois volumes. Eu organizei, porque eu conversei, quando eu era ministro em Brasília, encontrei um dia o Ronaldo Costa Couto. E o Ronaldo Costa Couto tinha sido ministro do interior de um dos governos, é um mineiro e era o historiador de Juscelino Kubitschek. Ele é um grande historiador. Conversando com ele, até aí cheguei e falei, Ronaldo, você não quer escrever a história dos Matarazos? E aí combinamos de fazer isso. Então organizei nesse sentido. Eu ajudei ele a marcar as entrevistas. Foram seis anos de pesquisa entre Brasil e Itália. É muito bem feito. São dois volumes de 230, 240 páginas, cada um deles, porque tem a trajetória do Francesco até chegar no Brasil e depois, quando ele chegou no Brasil, o seu desenvolvimento, a família, etc. Vai até a morte dele. Então isso me deu muito prazer. A capa do livro dá para a gente ver aí? Porque a capa do livro... Não são nomes. Deixa eu te mostrar. Um é esse aqui que chama A Travessia. É da editora Planeta. Esse livro vendeu 70 mil volumes. Que bacana. Bonito. É Matarazzo, o colosso brasileiro. Derivado dele, até o History Channel se inspirou e colocou Francisco Matarazzo numa série que eles fizeram sobre os industriais brasileiros, os homens que fizeram o país, que fizeram o Brasil. Muito bacana. Que herança maravilhosa, né? E o que mais você tem para mostrar para a gente? Bom, antes disso, essa Matarazzo, curiosidade, você frequentou lá quando o menino e tal? Aonde? A Avenida Paulista? Você pode falar disso, a da Avenida Paulista e tal. Claro, você imagina o seguinte. O Francesco, certo? Desse primeiro que veio, né? E que fez a dona da família e tal. O Francesco e o André eram irmãos muito próximos, que se gostavam muito, tanto que cada um morava numa casa, vizinhos na Avenida Paulista. Eu não conheci nenhum dos dois, ambos morreram antes, mas aí morava, na casa do Francesco, o meu tio Chiquinho, com a neta, principalmente com a Mariângela, minha prima, e com a mulher dele e tal. E na casa do André morava ainda o meu tio Titilo e o André. E o tio Chiquinho, filho do Francesco, casou com a tia Mariângela, que era a filha do irmão André. Então, eram primos e irmãos. Então, a gente frequentava muito, e eu sempre fui muito amigo da Mariângela, a neta do tio Chiquinho, me dava muito com ele e com a Mariapia até hoje. Somos muito próximos. Então, tive a oportunidade de vivenciar e de ouvir todas as histórias, principalmente, até mais do que com o tio Chiquinho, com o Titilo Matarazzo, que era o Francisco Matarazzo Júnior, que ficou muito conhecido, o Francisco Matarazzo, sobrinho, muito conhecido pelas grandes doações que ele fez e a criação dos museus de São Paulo. Ele criou aqui o Museu de Arte Contemporânea, com 700 obras, inclusive com Picasso, com De Quirico, com o autorretrato de Modigliani, umas esculturas do Marino Marini deslumbrantes. Depois fez o MAM também, original, ele começou pelo MAM, Museu de Arte Moderna. Fez aqui em São Paulo, fez boa parte do acervo do MASP. Também ele fez até, eu tenho aqui um outro objeto, que é este, esta maquete do MASP, que é um ícone de São Paulo, aí junta as duas coisas, a história do meu tio, a história de São Paulo e a cultura, que é uma das minhas paixões. E com o tio Titilo, eu andava muito, como ele era solto, ele não tinha filhos, e o xodó dele era o meu pai, que era o mais velho da terceira geração, e eu, que era o homem mais velho da quarta geração. Eu cresci na casa dele, praticamente. E ele fez aqui em São Paulo também, ele foi autor, quando presidente da comissão do quarto centenário, do Parque do Ibirapuera, que ele dizia que aquilo ia ser o grande centro cultural, onde ele também fez a Bienal, criou e patrocinou a Bienal enquanto viveu, até numa época que não tinha lei Rouanet, né? Era um apaixonado pela cultura, fez a Companhia Vera Cruz de Cinema, também junto com o Franco Zampari, que era um diretor da Metalúrgica Matarazzo, da empresa dele, fez o Teatro Brasileiro de Comédia, também que tem uma história. Tudo o Titilo. Ah, você tem uma... Essa parte cultural sempre foi... O Titilo sempre teve uma paixão, e eu perguntei para ele uma vez, andando, né, de carro, que ele me fazia guiar, ele para o São Paulo, eu dirigia, e era uma delícia, você imagina, eu tinha 15 anos de idade, ele, fim de semana, ele mandava o motorista para casa, e eu ficava dirigindo para ele. Então, ele me perguntei uma vez, mas por que essa coisa de você, inclusive, doar tudo, porque você doou todo o seu acervo, criou os museus, o máximo, mas ele falou, olha, André, tudo o que nós fizemos começou aqui em São Paulo, e quando a gente quer agradecer alguém ou alguma coisa, você tem que fazer algo que esteja acima dos seus próprios interesses. E, para mim, eu acho que a cultura é alguma coisa que São Paulo não tem, e nós temos que fazer essa cidade, não ser conhecida só pelo desenvolvimento industrial, mas principalmente pela cultura, porque isso é permanente e fica. E, de fato, o nome dele está aí presente até hoje, como um símbolo, né, da cultura em São Paulo e no Brasil. E é para a população inteira, um presente para a população. Inclusive, você tem uma moeda, não é isso, do Titilo com o rosto dele? Você tinha me mostrado antes aqui. Foi comemoração dos 100 anos dele, né? Mas ele não viu que ele tem, né? Não. Esse era o Titilo Matarazzo, e tem também do Francesco Matarazzo, que é, vamos dizer, também a moeda que foi feita na época dos 100 anos do nascimento dele, né? Quer dizer, a minha família, eu acho que procurou, vamos dizer, sempre valorizou muito aqueles que são ícones da nossa história e são aqueles que nos proporcionaram tudo que nós temos até hoje, né? E como é que foi a sua juventude, né? Em São Paulo, você vindo de uma família tão conhecida, onde é que você estudou, você chegou a morar fora do país, você fala, italiano parla, italiano bene ou não? Parlo, parlo, beníssimo, como se fosse português. Mas a minha juventude, então, eu te contei que a minha mãe é de origem libanesa e ela é segunda geração, o pai dela emigrou. Então, é muito diferente. Ela tinha horror que nós crescêssemos justamente com isso, muito dinheiro, tudo muito fácil, uma família muito conhecida, muito paparicada. Então, foi para o outro extremo, né? Ensinar que as coisas têm que ser conquistadas. Então, eu até 18 anos, por exemplo, não podia ganhar presente, a não ser que fossem coisas úteis, eram roupas e livros. E fui estudar, nunca estudei fora, mas isso porque eu não quis, eu não quis sair daqui. Mas eu, quando fui estudar, o normal seria no Dante Alighieri. Como o Dante Alighieri também tinha sido fundado pela nossa família, minha mãe falou, não, não, começar lá, nem pensar. Então, me colocou numa escola que, na época, era uma escola de classe média de estrangeiros, que era o St. Paul School, que era uma escola inglesa, que hoje, hoje é uma escola, eu pessoalmente até acho o máximo a escola, mas ela foi para o outro lado e ficou ao contrário, vamos dizer, ficou quase um guia. Bem elitista, uma das escolas mais caras de São Paulo, não é? Na minha época, era o oposto, porque só tinha os filhos dos gerentes, das multinacionais, filhos de estrangeiros, de algum cônsul, que eventualmente estivesse em São Paulo. Tinha a palmatória, para você ter uma ideia, ainda. E uma disciplina muito rígida. Como é que era você? Chegou a experimentar a palmatória? Sabe que não, porque fui sempre muito disciplinado. Eu era tímido quando era pequeno, então, muito... E fiquei lá até o quarto ano primário, o que foi fantástico, porque me deu noção de pontualidade, disciplina, e posso te assegurar, Luciana, nenhum trauma, viu? Nenhum trauma. E o colégio tinha, na minha época, 400 pessoas, de brasileiros, tinha eu e acho que duas primas, o Florian Reis, aquele pintor-escultor que morreu, infelizmente. E a Bárbara Gantia, minha amiga, até costumo contar que a Bárbara me batia todos os dias, eu apanhava dela quase. É verdade? Muito engraçado. E nos adoramos até hoje. A Bárbara já esteve aqui no nosso fundo do baú. Eu sei por isso que eu até estou te contando. Nós éramos, éramos ou somos a vida inteira, porque os nossos pais já eram amigos. Então, eu tive uma infância que não foi com moleza, não, e comecei a trabalhar, meu primeiro emprego não foi na Matarazzo, foi no Bradesco, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o seu amador Aguiar, e olha, nem sou tão velho, mas eu comecei, tinha 18, 19 anos, 18, 19 anos, fiz um estágio no Bradesco, foi fantástico, porque os primeiros três anos meus de trabalho foram lá, e tudo que eu aprendi em termos de como fazer, do distanciamento, do olhar na empresa, do profissionalismo, da carreira, etc., foi muito em função do Bradesco, uma coisa que eu absorvi até hoje, e depois eu fui para o Grupo Matarazzo, fui trabalhar com a Maria Pia, não fui para o nosso ramo, até me deu um certo problema com o meu pai e meus tios, porque tinha morrido o pai da Maria Pia, ela tinha assumido a empresa, e eu acabei indo trabalhar com ela, depois fiquei um tempo por conta própria... A Maria Pia, o que era? O que era o ramo da Maria Pia? A Maria Pia, ela tinha vários ramos na época, também, porque ela tinha ficado... Ela era o ramo do Francesco, vamos dizer, ela e os irmãos, mas quando o pai morreu, deixou o controle com ela. Mas é metalúrgica o que era? Não, não, ela estava na área têxtil, área de alimentos, mineração, cimento, óleo de soja, trading, enfim, outras, era mais diversificado dela, maior e mais diversificado. Maravilha, vamos adiante aí nos seus objetos? Não entendi? Vamos adiante nos seus objetos? Qual é o terceiro objeto? Ah, tenho aqui uma outra coisa, essa salva aqui, essa tenho muito orgulho, está vendo? Essa coisa, essa salva de prata, me foi dado pelo presidente Carlo Azzelio Ciampi, é o presidente da Itália, que foi muito bacana porque isso eu ganhei quando eu fiz um jantar para ele aqui na minha casa, porque o Ciampi era muito amigo da minha família. E quando eu fui embaixador em Roma, ele era o presidente da República ainda. Então, para mim, foi um motivo de muito orgulho por várias razões. Primeiro, a minha família era um símbolo da imigração bem sucedida. e eu fui para lá e de gente de trabalho. O bacana é isso, viu, Luciana, porque dificilmente você encontra algum matarazo pretencioso, muito espalhafatoso, sempre foi gente que sempre trabalhou muito ou se dedicou a essa coisa de cultural, a cultura. quando eu fui para lá, o Ciampi era presidente, eu fui, de certa forma... 2001 e 2002, não é? Eu era ministro do Fernando Henrique, deixei o ministério, ele me convidou para ser embaixador lá, porque tinha tido um problema. Ministro do Fernando Henrique, só para falar também, foi ministro da comunicação, secretário de comunicação que tem o cargo de ministro, como hoje, na época acho que era ministro da comunicação. ministro-chefe da SECOM, na época era a secretaria de comunicação. Mas lá, quando eu fui para lá, você imagina o seguinte, eu era a quarta geração de uma família que saiu da Itália pelas dificuldades que a Itália tinha, e eu, como quarta geração, voltei representando o país que nos acolheu, o Brasil. Tanto que, quando o Ciampi me recebeu, puxa, maravilhosamente bem, o ministro, na época tinha o ministro dos italianos no exterior, era o Giulio Tremaglia, que era muito amigo do meu avô, tinham feito a guerra juntos, etc. Então, foi uma coisa muito emocionante. Quando eu fui para Castellabate, que é a nossa cidade lá, puxa, foi feriado na cidade, eles fizeram feriado. Castellabate é na polícia de Salerno, é lá embaixo, no sul de Napa, perto de Peston, onde estão as ruínas gregas, que são italianas, mas são estilo grego. Então, foi muito... E, ao mesmo tempo, eu vivi na Itália duas coisas extremamente interessantes. Uma, a criação da União Europeia. Eu até falei uma frase que o Ciampi usou depois, achei o máximo, porque ele usou e deu o direito autoral, coisa rara hoje em dia, que eu estava falando para ele, falei, presidente, aqui hoje, decidi, a sensação que eu tenho é estar presente no nascimento de uma nova grande nação. Foi muito emocionante, muito interessante aqui. E o outro aspecto também fascinante é que era o primeiro ano do segundo governo do Berlusconi, quando ele aí ficou os sete anos, poderosíssimo, com 67% das duas casas legislativas do parlamento. Então, também é uma coisa muito diferente para a Itália. Sim. Um empreendedor que desprezava as classes políticas e dizia que a Itália era dos empreendedores, um governo para a direita, diferentemente do que vinha sendo, e ele é muito diferente da imagem que transmitiam dele, mas muito diferente, porque faziam como se ele fosse um fanfarrão. Berlusconi é hoje ainda a maior fortuna da Itália. Portanto, um homem extremamente inteligente e extremamente sagaz. Agora, ser embaixador em Roma, André, é um dos cargos mais importantes da diplomacia brasileira, se não mundial, e você teve o privilégio de morar naquele classante ali da Piazza Nabona, maravilhoso, desejado por nove e meio de dez diplomatas. É um interesse maravilhoso e que, para mim, também tinha um significado especial, porque o meu tio, o Titillo Matarazzo, que ajudou a recolher recursos para o Hugo Gauthier comprar o Palazzo Panfili, quando foi comprado pelo Brasil. E eu, quando o Paulo de Tarso era embaixador, fiz alguns jantares aqui para ajudar na restauração do palácio. Antes de eu ir para lá, nem pensava em ser embaixador. Mas era bacana, Luciana, porque, primeiro, dificilmente vai um embaixador jovem para a Itália, porque, normalmente, é um cargo para o final da carreira. Eu tinha, na época, 40 anos. E, depois, dificilmente, também vai embaixador que fale a língua. Eu era italiano com passaporte italiano. Então, isso para os italianos... Eu tive muita oportunidade, muita televisão, de falar muito sobre o Brasil e, principalmente, ver o quanto a Itália desconhece o Brasil. Não tem... Não tem noção. O que você vê na televisão italiana sobre o Brasil, e, para mim, foi uma oportunidade de poder esclarecer muitas coisas. Foi um período fascinante, mas eu te confesso que, como trabalho, o que me encantou mesmo foi a subprefeitura da Sé, aqui em São Paulo, logo depois que eu vim, quando eu voltei da Itália. Voltei da Itália, fiquei um ano na empresa, depois teve a eleição do Serra aqui, fui para a prefeitura, quis ser subprefeito da Sé para fazer a revitalização do nosso centro histórico. Na época, era do PSDB, não é? Olha, você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho um casal de filhos, mas já grande. Cinco netos, entre netos e netas, não é? Tenho novinhos todos, quatro anos, três anos, dois anos, mas... é. Que ótimo. É, não, sou casado há trinta e poucos anos já, faz bastante tempo, e a Sônia, é uma coincidência, porque a família dela, é Malzone, é da ilha, ao lado da nossa cidade, na Itália. Inclusive, as duas famílias eram muito amigas, mas eu a conheci só no colégio, no Dante, quando eu fui para o Dante Alighieri, já naquele curso de admissão, quarto ano primário, quinto ano primário, algo assim. Então, e aí estou casado desde essa época. Eu tenho um filho que mora fora daqui, teve filhos ingleses, etc., e a minha filha mora em São Paulo. André Matarazzo, poderíamos ficar aqui horas conversando, porque, sem dúvida alguma, é uma história com muitos momentos importantes, interessantes, mas o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Fundo do Baú, lembrar as pessoas que aqui embaixo na descrição a gente vai deixar algumas informações extras sobre o candidato André Matarazzo, e boa sorte nas eleições, muito sucesso. Luciana, eu que agradeço, é muito gostoso poder falar de outros assuntos, principalmente entrar nesse aspecto cultural e da história de São Paulo e do país. O objetivo meu, a minha paixão pela cidade, é justamente para fazer São Paulo voltar a ser São Paulo, que sempre foi a terra da oportunidade, do emprego e da esperança, e a política acabou nos tolhendo essas três características. Tá bom? Muito obrigado, viu, querida? Obrigada, sucesso, tudo de bom. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo, porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho